Se Pallari perdeu a cabeça depois de não ter conseguido ganhar o jogo desta noite, o selecionador nacional agravou o defesa Sérgio Dragutinovich. Vamos ver o momento em que se Pallari no meio da confusão ative o jogador adversário. Pallari no meio da confusão ative o jogador adversário. Portugal acabou de perder a vitória a 4.90 minutos e o empate se compromete agora as contas da direção nacional no caminho para o Euro 2008.